Queria que cê dá pra audice! Riba mais José! Vamos pra audice! Nesta canção eu quero falar Da vida de cantor Das barreiras que ele enfrenta Pra mostrar seu valor Olha quem fez! É discriminado E magoam o seu coração E ainda sofre com a solidão Muita gente o critica Mas temos que dar pra dor Você pode chamá-lo de brega Mas canta o amor Como todo grande artista Da mesma forma se inspirou Nas mesmas canções Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um brega Você não resiste e dança É verdade, é verdade, é verdade Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um brega Você não resiste e dança Quero ouvir Batista Vamos lá, vamos lá, vamos lá São apenas alguns minutos que duram um show Infelizmente Quando ele canta Quando ele canta Suas canções de amor A plateia que o admira A plateia que o admira Me transmite tanta emoção Porque quando ele canta Ele canta com o coração Aê! Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um brega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um brega Você não resiste e dança It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be my tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love won't wait It's now or never My love won't wait Arise! Vem cá, isso é brega! Obrigado, Vanderlei! Iba Mar, José! Iba Mar, José! Eu soube o meu brega!